Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção. Construindo ideias. Em Sorriso, um rapaz foi preso tentando entrar no presídio da cidade com droga escondida dentro de aparelhos de barbear. O rapaz de nome Edson, de 20 anos, foi preso quando tentava entrar no centro de ressocialização de Sorriso. A razão da prisão é no mínimo engenhosa. A princípio, não parece nada demais ao olhar apenas essa imagem aqui. São apenas, portanto, aparelhos de barbear. Não. Quando a gente olha aqui dentro, substância análoga à maconha estava escondida aqui dentro. No interior dos aparelhos, a polícia encontrou três tipos de entorpecentes. Maconha, pasta base e cocaína. Dentro do presídio, toda essa droga ganha um preço ainda maior. Através da realização por parte da solicitação da diretora do CRS, Centro de Ressocialização de Sorriso, juntamente com os agentes prisionários, policiais unitários. Foi verificado que realmente o senhor de Alcunha, Edson, estava levando esses entorpecentes para um senhor denominado Eliandro, o apelido é Jumbo, da cela 3. Então, tentava passar pela revista do presídio para poder entrar com os entorpecentes dentro do CRS. Horas depois, a polícia descobriu que o rapaz que levaria a droga para dentro do presídio usava de uma motocicleta furtada na semana passada. Isso, aquele indivíduo que foi preso lá, tentando entrar com droga no presídio, ele teria deixado, abandonado a motocicleta próximo ao presídio. E depois das informações que nós já tínhamos aí do boletim de ocorrência de roubo, dando conta de uma motocicleta, daquelas características, diligenciamos e localizamos a vítima onde a mesma reconheceu o autor do roubo e a motocicleta como sendo a mesma utilizada no dia.